Música Bom, e Luiz Carlos Dias, ele é o criador do Portal dos Condomínios, que hoje tem uma unidade, inclusive aqui na nossa cidade, né Luiz Carlos? Sim, com certeza. O Portal dos Condomínios, ele é um facilitador, né? Uma loja conceito, onde ela oferece a oportunidade de cursos, de formação na questão de condomínios, síndicos profissionais, zeladoria, gerentes condominiais, porteiros, controladores de acesso. E treinamento. Treinamento, né? É um curso livre, porém um curso que realmente vem capacitar o seu colaborador, aqueles que já atuam e outros que querem ingressar na área de condomínios também. Mas tem uma loja também bacana. Temos a loja, a loja é o grande diferencial, né? Aliás, fica aqui na Avenida Miguel Alonso, né? É uma loja grande, com vários produtos da linha biodegradáveis, produtos que você consegue uma economia, uma redução de custo, tanto na limpeza diária da sua casa, quanto no seu condomínio. E o que é melhor? Você não agride o meio ambiente. E uma outra coisa que vocês fazem muito bem é isso que vocês estão fazendo hoje, que é essa troca de ideias, é ensinar, né? É trocar ideias, aprender a ensinar juntos, né? Verdade, verdade. Isso daqui é uma iniciativa, nós estamos no 24º Circuito de Ideias, né? Isso vem, assim, crescendo assustadoramente, porque realmente é uma carência da nossa área de atuação. Nós, Portal dos Condomínios, estamos aí com todo carinho, respeito ao nosso condomínio e também aos nossos síndicos. E digo, respeite o seu síndico, converse com ele, um síndico bem preparado, ele faz uma gestão com transparência, com eficiência e traz um resultado excelente para o condomínio. Então, bem-vindo ao Rio Preto, volte sempre. Obrigado, viu? Obrigado por estar aqui conosco também. Uma noite agradabilíssima para a troca de informações acontece aqui no Quinta do Golfo, é um circuito de ideias. E eu estou aqui com o pessoal do BR Condos, que é o Marcos e o Zac, que são parceiros do Portal do Condomínio, né? Que vieram aqui para trazer informação também? Exatamente. Viemos aqui para apresentar algumas informações, algumas novidades, algumas coisas interessantes para o circuito de ideias e para toda a cadeia de condomínios, né? De administração de condomínios. Vamos ver o que nós podemos apresentar ali. E, Marco, a gente estava conversando antes, é um mundo totalmente novo, né? É uma grande tendência essa terceirização do síndico, da gestão, mas é uma tendência porque ela é uma necessidade na realidade hoje, né? Exatamente. Acho que a gente entende que o mercado de administração de condomínio tem mudado bastante. Administradora como a gente, a BR Condos, tem buscado muita tecnologia, né? Se atualizar, essa questão de síndico mesmo, esse circuito de ideias é para atualizar também os síndicos, né? A gente tem um trabalho também de síndico profissional, onde a gente busca dar o apoio aí para os condomínios. Então, realmente, acho que como todo mercado, tudo muda muito rápido e nós estamos nos preparando para isso já há bastante tempo aí. A BR Condos vem trazendo diferencial para o mercado. Bom, boa vontade só não basta, né? Tem que ter profissionalismo. Profissional do lado é tudo, né, Marco? Certamente. E o evento de hoje, ele fala realmente da responsabilidade civil e criminal do síndico. Às vezes tem muito síndico que assume a responsabilidade no seu condomínio de ser lá o gestor daquele condomínio e nem sabe. E nem sabe que, às vezes, os atos deles, se não forem feitos com responsabilidade, se ele não tiver um bom apoio, ele pode ser responsabilizado civil e criminalmente, né? Então, é isso que a gente vai, nesse primeiro circuito de ideias aqui em Rio Preto, que a gente vai procurar passar, né? Bom, e quem comanda o Portal dos Condomínios aqui em Rio Preto é o casal Carlos e Elaine. A loja está indo de venta em popa? Graças a Deus está de venta em popa. A inauguração... Faz quanto tempo já? Enfim, está indo para quatro meses agora. Quatro meses. Quatro meses você, inclusive, teve na nossa inauguração. E, graças a Deus, a loja está indo... Todo começo é difícil, né, Malu? Sim. Mas, graças a Deus, a gente está agregando bastante coisa, bastante produtos novos na loja. Nós agregamos agora toda a área de piscina, né, cloro, produtos de piscina e também equipamentos para piscina. Conta um pouquinho do conceito da loja, porque a loja não é simplesmente uma loja, ela é todo um conceito para condomínio, não é isso, Carlos? Então, o Portal dos Condomínios, ela é um facilitador entre a administradora, o condomínio, o síndico e os moradores. Então, ela é uma loja de serviços e produtos. Nós temos todos os produtos de limpeza, para limpreza e manutenção do condomínio. Temos também, para os moradores do condomínio, os produtos, é uma loja que vende produtos em geral. Fora isso, nós temos os cursos que a gente dá também, que são os serviços que a gente presta. Tem curso de porteiro, síndico profissional, zeladoria, tem manutenção predial, agora nós vamos abrir o de gerência de condomínios. E vamos lançar agora a de síndico, né, a turma de síndico também. Elaine, comprar na sua loja, eu não preciso ser síndico para comprar na sua loja, qualquer um pode ir lá e comprar, né? Com certeza, eu vou economizar, porque são embalagens grandes e o produto é mais barato mesmo, né? Com certeza, qualquer um. É Portal dos Condomínios, mas além de atendermos todos os condomínios, atendemos também as residências, clínicas, escolas, academias. Temos produtos para todo o público. E você atende também pelo ODS? Também, atendemos, orçamos pelo WhatsApp também. O nosso telefone é 17-321-322-44 ou 997-12-82-22. Gente, obrigada e sucesso. Muito obrigado, eu que agradeço que você sempre está nos prestigiando nos nossos eventos. E que continue assim, né? Toda vez a gente poder estar junto, sinal que a loja está indo para frente. Ah, que bom. Que feliz. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma